Olá pessoal, tudo bem? Você que está me visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que goste dos vídeos e que os vídeos tragam alguma coisa valiosa para você. Estou mostrando aqui agora algumas imagens que eu fiz com qualquer empresa que eu trabalho, adquiriu para a gente fazer os treinamentos imersivos. Eu vou mostrar algumas imagens, estou aprendendo a mexer nela ainda, me acostumando com os ângulos que ela proporciona e depois fazer as edições, as aplicações diversas que a gente quer fazer em treinamentos. Então fica aí um pouquinho a GoPro Max. Aproveitando também para falar sobre os óculos, que a empresa que eu trabalho também adquiriu, é importante falar sempre isso. E eu vou utilizar essas imagens de 360 nesses óculos de realidade virtual, que é o Oculus Go. Vou mostrar algumas imagens do óculos para vocês também. Cuidado com esses ressaltos que eu fiz no vídeo, você não consegue nem enxergar, mas quando você chega para a FB, desça aqui, desça aqui para filmar. Você tem repentinamente uma mudança de nível. Olha só essa tampa. Nunca pude sobre a tampa. Por meio que você não sabe o que tem ali embaixo. Pergunto, se ela pode estar já com problema, na hora que você pisa, você desce, no vão e quebra essa tampa. Tchau, 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 tchau. Vou completar nas quatro voltas aqui, com todo o cabelo, barba e boné. Pode ter. E com proteção. Toda proteção.